Alexandre XRE300 Começando mais um passeio Agora estou de férias posso ficar mais uns dias fora Estou aqui com a minha garupa, fala aí garupa E aí? Na frente está o Jackson e a esposa dele, como é o nome da esposa dele? Eu não sei não, acho que é Lenin a Lenin Lenin é isso aí E lá na frente o Tony e a Maristela Somos os motociclistas viajantes de escada São três Vestes 650 É o bonde da Vestes O passeio vai ser de uns 450 km aproximadamente Só de ida, né? O total do passeio deve passar dos 1.000, 1.100 km O meu trajeto é Camaragibe, escada até o destino que é Piranhas, em Alagoas Vamos passear lá nos canyons do Rio São Francisco E curtir a viagem também Mandar um salve aí para o Luiz da JL Parts Estou usando aqui a segunda pele da X11 Acclimate E aumenta e muito o conforto Eu também estou usando a bota Wastetrack e na esposa a bota Celeste, ambas da X11 Acclimate Levamos os programados para sair de 5 horas São agora 5h40 Mas a hora está boa ainda Saindo antes de 6h já é uma boa Considerando que estamos saindo aqui quase de 6h Acredito eu que estaremos chegando lá perto do meio-dia Viagem tranquila, sem correria Dá um salve aí para o Laranja Mecânica E aí turma Dá um salve para o Luiz Carlos, Alê Motos E o Queiroz Queiroz é essa E o Clebson Barros na sua Versys 1000 E a XJ6 Deixa eu zerar aqui a média a 3km por litro Está em 22.2, vou zerar Não, está zerado Para a gente ver aí como é que vai ser a média de consumo da viagem Eu estou com uma quilometragem de 77km aproximadamente a mais do que o pessoal O pessoal mora aqui em Escada e eu vim de Camaragibe Então vai dar aí uns 154 a mais no total E aí E aí E aí O que? E aí E aí E aí E aí E aí Garupa, o que é que tá achando dessa segunda pele? Bem confortável, tranquila E a bota? Boa também, bem confortável O importante da bota é a melhora na segurança A minha moto é uma Vs 650 Tour Ela tem dois bauletes laterais, Kawasaki E o Top Case, também da Kawasaki O pessoal aí na frente tem a Vs 650 ABS Aí eles estão usando alfórdios de lateral Vou mostrar aqui a moto do pessoal Aqui tem um Jackson Olha aí, com descanso pra pé A de Tony também tem Tony e a Maristela Show de bola, meu velho A Vs do Dona aí zerada Novinha Show de bola Somos o bonde da Vs Dá um salto também pro Charles Charles também, ele tem uma Vs 650 aí E a dele é dura Olha aí E aí E aí E aí E aí É a moto com a garupa e com os baús Fica bem mais confortável, ela fica mais pesada e fica bem mais estável no pavimento Fica bem macia E eu regulei a suspensão para ficar mole, é que fica confortável mesmo Fica bem mais alta Fica bem mais mais alta Fica bem mais alta Ficado em cações físicas Estou usando aqui uma bota, a bota Racetrack, a calça jeans e por dentro a segunda pele, Playmate. Estou usando aqui um blusão Pris, que é para verão né, e por dentro a segunda pele, Playmate. Capacete LS2 Vector. Acho que o modelo dele é Krypton, o grafismo. Muito bom. Estou usando a câmera GoPro Hero 5, com adaptador de áudio e o microfone feito por mim mesmo. Estou usando um carregador veicular, para manter a câmera sempre Carregada. Estou usando também um acelerador automático. Isso facilita demais, é conforto na viagem. Você não precisa ficar apertando aqui, posso deixar a mão aqui solta. Conto aí para o Laranja Mecânica, que me deu a dica. Ele comprou, usou e aprovou, então é um negócio bom. Mesmo sendo um negócio simples, mas ajuda bastante. Conto aí para o Maranja Mecânico. Se inscreva no canal, já está no canal, já está no canal. A C مشaura, Uto, da C yeah Fácil, Veja, ent slipça. Se inscreva no canal, já está no canal do canal do canal, Se inscreva com o canal do canal do canal, É uma notícia em Inillahir. Dando um salve aí para a galera de Ribeirão Galera show de bola aqui viu Ribeirão fica aqui na Mata Sul perto de Escada Apesar de eu estar decidindo aqui por onde vai Aqui tem a opção de ir por aqui E tem a opção de ir por Palmares Acho que aqui não, aqui vai por Bonito, aqui ficaria mais longe Aí o correto é seguir até Palmares Aí lá em Palmares entra Show de bola meu velho, vou cortar o vídeo aqui E até o próximo vídeo Agradeço a sua participação Tchau